aqui eu tô no centrinho de coisa eu não tô gostando muito é do trânsito né cara tá muito trânsito aqui cara pelo amor de deus muito trânsito aqui registrando aqui a entrada né mas eu não tô gostando muito não é capaz de chegar primeiro para ver né não é só consigo gostar é porque eu falo aqui tem bastante pousada hein mas eu quero aqui não vai entrar não deixa eu sair daqui depois eu volto e aí e aí e aí e aí e aí e aí A alma do negócio é a grande Coisa linda Essa é bonita Tô vendo aqui onde o nariz vai apontar Aqui é o Ubatuba De bar assim não tem o que reclamar não Não tem o que reclamar Não tem o que reclamar Não tem o que reclamar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto